Dentro da escola é um excelente princípio que nenhum civilizado contesta. Mas os demagogos iludem, em nome do populismo pedagógico, a necessidade de dotar a escola dos meios humanos e materiais para que ela seja uma via de inclusão. E mais que isso, ou pelo menos a par disso, a dura realidade da vida impõe que reconheçamos que uma escola igual para todos é uma abstração utópica, inconciliável com a circunstância de termos muitos à entrada que nunca poderão ser iguais aos outros lá dentro. Estou a sincopar as palavras para verem que meço bem aquilo que estou a dizer. Trabalhar a diversidade supõe, numa escola forçosamente orientada para as massas, sair em situações extremas dos ambientes de homogeneidade, voltando a eles, quando seriamente for viável. Isto é, perseguir a integração possível. Ontem, ouvi uma confusão, provavelmente em ato falhado, porque estávamos numa homilia de diferenciação do discurso habitual. Ouvi aqui a confusão entre incluir e integrar. São coisas completamente diferentes. Podemos falar disso no debate. Dizia eu, trabalhar a diversidade supõe, numa escola forçosamente orientada para as massas, sair em situações extremas dos ambientes de homogeneidade, voltando a eles, quando seriamente for viável. Isto é perseguir a integração possível. Outra via. Seja ela... Outra via. Qual seja a de fingir que determinados alunos podem dar respostas, que sabemos que nunca poderão dar, pedindo do mesmo passo aos restantes que fiquem parados, é, afirmação politicamente incorreta, promover a exclusão dupla. Isto não é inclusão. Ou a inclusão é pensada a partir das realidades dos alunos. Ou a inclusão é pensada a partir do discurso dos teóricos. No primeiro caso, cabe à escola descobrir soluções. No segundo, basta-lhe aceitar imposições. Difere o grau de responsabilidade política quando o que se faz é por ignorância ou por consciente demagogia. Mas a consequência para os que nasceram diferentes é a mesma. Ficam para trás em nome de uma falsa inclusão. A quando das festividades que anunciaram mudança de paradigma, foi tornado público o caso do aluno do décimo ano, com problemas do foro físico e psíquico, que originam dificuldades severas de aprendizagem. Este aluno, no contexto anterior, estava há tempo inteiro numa sala de atividades consideradas adequadas ao seu quadro, na sede do agrupamento do que pertence, acompanhado por uma equipa de educação especial. Terminologia agora proscrita, eu sei. E só era integrado na turma correspondente nas aulas de educação física. O que mudou para ele foi integrado, entre aspas, na turma normal, entre aspas, do décimo ano da escola secundária respectiva, onde passaram a confrontá-lo com disciplinas que nunca teve, nada lhe dizem, nem podem dizer porque não os entendem. O apoio pedagógico passou a ser dado por um professor de educação inclusiva, de terminologia do século XXI, que por mais competente e esforçado que seja, não pode contar com o vínculo relacional e afetivo, extremamente crítico nestes casos, que já ligava a anterior equipa a este jovem. Deixou de frequentar as anteriores sessões de equitação terapêutica, por exemplo, determinantes para o seu equilíbrio psíquico. O aluno revoltado começou a recusar a escola. Eu, do século passado, compreendo bem, mas os normativos modernos dizem que é por aqui que vamos. Finalmente, permitam-me uma referência à onda do digital e das tecnologias encantatórias.